Opsha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cartas do Cigano. E hoje faremos a leitura com as previsões dos signos para o mês de novembro. Lembrando que essa é uma leitura geral com a energia do coletivo e algumas das leituras feitas podem não estar em ressonância com o seu momento atual. Eu recomendo que você veja também o seu signo ascendente. Caso você tenha interesse, você também poderá agendar uma tiragem individual. Basta apenas me chamar no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Opsha! Seja muito bem-vindo ao canal Cartas do Cigano. E nesse vídeo trarei para vocês as previsões para o mês de novembro no amor, trabalho e saúde. E ao final do vídeo trarei para você um conselho para o mês de novembro, para você que é de leão. Um conselho do oráculo, das cartas do oráculo. Então acompanhe nosso vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então vamos lá, você que é de leão, mês de novembro. Vamos começar pelo amor. Vamos ver como vai ser o amor para você de leão. Bom, você que é de leão, mês de novembro, vejo muito companheirismo. Vejo você buscando se encontrar, encontrar a pessoa amada, se encontrar com o seu amor. O seu amor verdadeiro, você que é casada, que é casado, cuidado com ciúme, com ciúme excessivo. Cuidado com decisões, decisões precipitadas. Muito cuidado, muita cabeça, muito equilíbrio, equilíbrio emocional. Não perca a cabeça com problemas, com discussões, não discuta. Procure sempre estar próximo do seu companheiro, da sua companheira, tá bom? Então esse é o conselho do amor para você de leão nesse mês de novembro. Vamos ver então aí para trabalho, leão. Então vamos lá para trabalho, leão. Leão, mês de novembro será um mês de caminhos abertos, de fechar novos negócios, tá? De conseguir um emprego que você busca, de realização profissional, mas também é meio de ficar atento, tá? Com pessoas invejosas no ambiente de trabalho, tá? Procure sempre se proteger, tá? Tenha equilíbrio nas tomadas de decisão também, tá? Vejo coisas boas para acontecer na parte do trabalho para você, tá? Oportunidades, tá? Felicidade, realização profissional, mas também vejo pessoas, pessoas do ambiente de trabalho, tá? Com inveja, com ciúme, com querendo puxar o teu tapete, tá? Vamos lá agora para a saúde. Na saúde, aqui, fala sobre a necessidade de você estar buscando ajuda médica da seguinte forma. Procurando sempre estar fazendo seus check-ups, se você está há algum tempo sem fazer seus check-ups, tá? Procure fazer, procure um médico para você estar de olho na sua pressão, no seu check-up anual, tá? Procure fazer exames de sangue, exames relacionados à sua saúde, para ver como anda a sua saúde, tá? Evite o álcool, o álcool excessivo, tá? Evite os desgastes, problemas com o fígado, tá? Evite beber muito, bebida alcoólica, tá? Beba com moderação, evite os desgastes físicos e emocionais. Procure sempre o apoio da sua família, em especial, da sua esposa, do seu esposo, para que você possa encarar e enfrentar problemas relacionados à saúde, tá? Bom, então vamos lá, vamos aqui para o conselho, tá? Do oráculo, vamos ver aqui qual conselho que o oráculo nos dá para esse mês de novembro, para você. Bom, então o oráculo fala, tá? O conselho do oráculo para esse mês, tá? É comunicação. Procure se comunicar mais com a sua espiritualidade, procure nos momentos que você acha que não tem, que não tem como resolver seus problemas, procure sempre estar em comunicação com o divino, com a sua, com a sua espiritualidade, pois ela, pois ela poderá te ajudar, te orientar, te conduzir. Procure sempre estar em momentos de reflexão, momentos de oração, para superar sempre com a força da espiritualidade. Bom, então esses são os conselhos das cartas para o mês de novembro, o signo de leão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.